Se o UFC bateu o recorde de receita em 2023 com 1,3 bilhão entrando, 2024 promete ser ainda maior. Porque em 2023 não tivemos Conor McGregor, a galinha dos ovos de ouro, em 2024 teremos. Em 2023 não teve a Arábia Saudita pagando 20 milhões de dólares por um Fight Night. Os eventos menores, aliás, foram quase todos no Apex, sem torcida, sem bilheteria. Em 2024 não, os caras estão voltando a circular, fizeram 2 milhões de dólares de bilheteria só no Fight Night no último sábado. Isso sem contar o festivo UFC 300, novos patrocinadores, contratos renovados, o MMA virou mainstream, a principal referência de luta para o jovem que antes era o boxe. Então se por um lado é inegável a dificuldade da empresa para substituir grandes estrelas, como McGregor, Habib, Ronda Rousey e companhia, por outro, um plantel com quase 700 atletas garante algum grau de renovação. Em outras palavras, não sei se algum deles vai bater a marca de 1 milhão de pacotes vendidos. Talvez só o do McGregor, mas todos os pay-per-views de 2024 estão extremamente sólidos. O UFC 297 em janeiro foi o mais fraco até agora. Ainda assim, contou com o Sean Strickland pegando fogo no auge da popularidade, depois de ter dominado o Israel Adesanya e saído no pau com o Dricus Duplessis na audiência do UFC 296. O cara também cativou uma parte da audiência conservadora nos Estados Unidos e garantiu bons números. O UFC 298 trouxe Volkanovski vs Topuria, Borrachinha vs Wittaker, Serrudo vs Dyvalishvili e ainda o polêmico Ian Gary retornando. O 299, Sean O'Malley, Dustin Poirier, Michael Page estreando, Jack Della Madalena vs Durinho, Blades vs Malhadinho, Piotrinho vencendo de novo. O 300 tem 13 lutas imperdíveis. Do público brasileiro, então, chega a ser histórico. Nossas duas principais estrelas, Charles Dubronx e Alex Potan, estarão em ação. Vou pular o UFC 301 dia 4 de maio no Rio de Janeiro, beleza? Aí tem o 302 em Nova Jersey, dia 1 de junho. E o anúncio de Slama Racheve vs Dustin Poirier como luta principal tá muito próximo. O próprio Diamante postou ontem no Instagram que voltou a treinar 100% porque tá com luta marcada. O UFC 303, dia 29 de junho, carrega a Semana Internacional da Luta e tudo leva a crer que finalmente teremos Conor McGregor vs Michael Chandler. Tenho mais um palpite. Kobe Covington vs Ian Gary de Coleman Events. Na sequência, chega o UFC 304 no final de julho. Paperview inglês em Manchester com Tom Aspinal vs Curtis Blades ou Cyril Ghani. Neon Edwards vs Bella Muhammad e os retornos de Perry Pimblett, Michael Page e Mohamed Mokaev. Em agosto, desembarcamos em Perth, na Austrália, com a disputa pelo Cinturão dos Médiuns. Tricos Duplessis vs Israel Adesanya. Jack Della Madalena vs Chavka Trakmonov, assim como toda a rapaziada da região, vão ajudar. Já no mês de setembro, voltamos a Las Vegas, pro UFC 306, na famosa Esfera. A Esfera é a arena mais tecnológica do planeta, custou cerca de 10 bilhões de reais e pode abrigar até 20 mil pessoas. É uma experiência única, porque tanto o exterior quanto o interior da arena são revestidos em LED com 16K de resolução. Dana White prometeu o melhor show de todos os tempos e Shannon O'Malley já adiantou que a luta contra o Merábio do Vale Chiville deve ser lá. Como rola no dia da Independência Mexicana, esperem também Alex Agraço vs Valentino Atchavchenko 3, além de Yair Rodrigues, Raul Rosa Jr., e de repente até o nosso Diego Lopes em destaque, caso vença no UFC 300. McGregor tinha dito que esse era o palco perfeito pra sua trilogia com Nate Diaz, mas Dana White não curtiu muito a ideia. Outubro, vocês sabem, é Abu Dhabi. Esperem as rodadas seguintes de Slamahashev, Hans Atkmaev e Magomedan Kalaev, disputando o Cinturão dos Meios Pesados contra Poatan ou Jamal Hill. Novembro também não tem mistério. Madison Square Garden em Nova York. E a grande esperança fica por conta do retorno do John Jones, finalmente contra Steve Miotic. Acho bem provável que Topuria vs Volkanovski 2 seja aqui. Santiago Bernabeu tá em obras, vai ficar pra depois. Os três últimos dezembros foram em Las Vegas, mas esse aqui tá longe demais pra fazer qualquer projeção, né? O pessoal que ainda vai lutar no meio do ano pode acabar lá. Mas é aquele negócio, fim de ano, cidade cheia, férias, a coisa sempre fica boa por lá. Mas e aí, qual é o único dos 13 pay-per-views de 2024 nesse olhar mais macro de estoa muito no meio de todos? É óbvio que é o nosso. O FC 301 com o Pantoja pegando um quase estreante, Aldo saindo de aposentadoria dois anos parado contra o 14º do ranking, e o Michel Pereira matando no peito outro desranqueado. Não é nem que tá com cara de que vamos ficar em 13º de 13. Se considerarmos os 13 pay-per-views de 2023 e os 13 pay-per-views de 2022, provavelmente ficaremos em 39º de 39. E tá longe, somos o último de estantes do penúltimo. Dá pra citar alguns fight nights superiores a esse enumerado que elaboraram pro Brasil. Aliás, os caras seguem alocando bons brasileiros em fight nights vizinhos. Edson Barbosa contra o invicto Leron Murphy vai sair duas semanas depois. E Matheus Nicolau versus Manel Cap, luta chave pro peso mosca, uma semana antes. Ambas no Apex, sem torcida. Por que não estão no 301? Esses são só os dois últimos casos. Repetindo, Poatan, Charles, Borrachinha, Malhadinho, Dos Anjos, Vicente Luque, Durinho, Davidson, Diego Lopes, Moicano, Amanda Ribas, todos lutaram ou lutarão nas cercanias do UFC 301, numa janela de dois meses, pra mais ou pra menos. Aí começa, ah, é porque ninguém quer vir pra cá pagar 27% de imposto na fonte. O evento na Austrália é 32%. Perry Pimblett já disse que não luta em Nova York por causa da facada. Tem gente que não pisa na Califórnia pelo mesmo motivo. Então tá longe de ser um problema exclusivo nosso. E muitas vezes o UFC compensa a espoliação estatal, turbinando a bolsa dos atletas. Ainda assim, de novo, provavelmente de 13, seremos o 13º. Seja por falta de priorização, impostos, moeda fraca, timing, ou qualquer outro motivo, é fato que o nosso mercado não tá aquecido. Olha só, o evento brasileiro teve o menor comparecimento entre todos os pay-per-views de 2023, com 13.604 presentes. E o UFC 283 teve Glover Teixeira e Davidson Figueiredo disputando o cinturão, Gilbert Durinho, Jessica Batistaca e Johnny Walker no card principal, e Maurício Shogun no preliminar. Pra vocês terem uma ideia, o Fight Night Tsarukian vs. Dariush, um armeno contra um iraniano no Texas, deu 14 mil pessoas pagando em dólar. E o nosso pay-per-view de 2024, como acabamos de ver, destoa muito dos que já passaram e da projeção pros próximos. Fico me perguntando aqui, se for pra sermos sinônimos de dissonância, não seria melhor passar a vez pra outra praça? Porque aí, pelo menos, assistimos algo mais caprichado no Fight Pass, a empresa, de repente, consegue uma receita maior em outro lugar. Tem muita gente, inclusive, interpretando que foi exatamente esse o recado que Dana White acabou de passar com a escalação do UFC 301. Será? Só resta aguardar os números de maio. Eles podem vir ou não acompanhados de uma decisão dura. E, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam de sermos uma espécie de ilha, no meio de tantos cards bons e caprichados, a gente com um evento bem mais humilde? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo se você acha que o Dana White vai pra essa direção do Brasil sair do calendário, ou, de repente, foi só o momento, só o timing, e volta com força total no ano que vem? Sei lá, comenta. E deixa o like também, por favor. Ajuda bastante a gente ser recomendado no menu lateral do YouTube. Também não perde a última resenha que foi sobre Israel Adesanya se unindo com Jamal Hill pra derrubar Alex Poitain. Uma união contra o campeão brasileiro. Clica aqui que você entende tudo. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.